Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela nas V4 Dubai Eu não corri na quebra, ela nas aulas de inglês Mano, galera, bonitinho Esse lema leva mais de um vídeo, tá ligado? Eu acho que é um vídeo ali, ó É mais um vídeo pra vocês, tá ligado? Essa vez que eu vou jogar, é nóis E é porque é porque a mala tá aqui de lado E aí, que chama E aí, corinthiano! É forte! É forte! Música Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí